E aí família, meu nome é Itaú Serqueira, tenho 27 anos e estarei no Mister Brasil representando a Paraíba. Sou um natural do Rio de Janeiro, mas há mais de 15 anos moro aqui. Vim com a minha família para uma pessoa onde estabelecemos nossa morada. Foi aqui que cresci e criei raízes. O sotaque é de carioca, mas o coração é paraibano e morro de orgulho desta terra. A minha vida se transformou em 2013, onde ingressei no exército brasileiro. Como militar, embarquei em diversas missões, inclusive fora do país. Atualmente, sigo servindo a pátria como sargento, pulso o quinto período direito e em paralelo continuo modelando. Inclusive, recebo o total apoio dos meus irmãos de Faria. Sou apaixonado por atividades físicas e defendo a bandeira da saúde e do bem-estar. E com esse coração pulsando coisas boas, sigo confiante rumo ao Mister Brasil, representando a Paraíba, do litoral ao sertão. No dia 4 de setembro, vamos fazer bonito, vamos fazer histórico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.